E Montaug perguntou aqui por que pararam de fabricar as X-Metal, sinceramente? É o tipo de vídeo que faz um certo tempo que eu não trago aqui para o canal, eu nem lembro porque eu parei, quando eu parei, só que eu vou me programar para deixar isso como se fosse um quadro fixo aqui todo mês, pelo menos um vídeo seria, respondendo perguntas que vocês me encaminham lá no Instagram. Eu abro uma caixinha de perguntas, se eu ver alguma coisa interessante por DM no decorrer da semana, aí eu trago também. Mas o foco é trazer quando eu abro a caixinha de perguntas. Comenta aqui se faz sentido ou não, se você vai gostar, e se a sua pergunta está sendo respondida aqui, beleza? Como eu disse, estão sendo recrutadas lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui no começo da descrição para você cair direto no meu Instagram e começar a me seguir, se você está vindo aqui e não me segue, se inscreve aqui também no canal e depois se inscreve lá também no Instagram, fechou? Vamos lá então. Pergunta do Matheus Riddle 7. Quando sai o drop da PIE com a Oakley, da colaboração? Para quem não sabe, essa é uma das peças do drop anterior da marca brasileira PIE com a Oakley. Começou em 2022, teve no final de 2023, teve no final de 2023. E quando vai ser de 2024? Não sei. Teoricamente vai ser mais para o final do ano ainda, certo? Porque semana que vem já é novembro, se não me falo a memória. Só que eu acho que vai ser um pouquinho antes, porque já começou a vazar alguma coisa. Tem essa estampa que ficou bem legal, tem essa colorade Tiff, meio que uma mistura de materiais, que também ficou bem interessante, mas eu não tenho uma data exata. Pelo que eu ouvi, falou que vai ser um pouco antes. Sim, do final de 2022, foi bem no final de dezembro. 2023 foi no meio de dezembro, talvez meio de novembro ou final de novembro, o que seja. Talvez aí temos um mês ou até talvez menos de um mês para lançar. Resumindo, não sei, mas acredito que esteja bem próximo. Aqui eu tirei print até das duas perguntas, porque estava muito próximo ali na caixinha de perguntas. Essas duas pessoas, Luiz Henrique e o Tiago, perguntaram a mesma coisa. Não exatamente a mesma coisa, mas sobre o mesmo produto. Falando sobre os modelos X-Metal da linha Gold Limited, que seria 750, que é Juliette e a X-Qued. Qual a diferença entre sample e seriam as numeradas? Esses óculos eu mostrei recentemente na minha coleção, que eu consegui a X-Qued, que eu não tinha. E eles são numerados do 001 barra 750 até 750, barra 750. Mostrando que são 750 peças numeradas no mundo todo. Só que tem as sample sales, que seriam amostras que eram vendidas. Quantas dessas amostras existem? Não faço ideia. O que eu vi, tem algumas que são completas, vem uma etiqueta escrito sample. Quer dizer o quê? É o mesmo óculos, é a mesma lente, é a mesma bag, é o mesmo case, é a mesma caixa. Só que ela não está dentro das 750. 750. E se desvaloriza o óculos, vai de cada um. Eu prefiro ter as que são numeradas. Se eu conseguisse uma no valor bem em conta, traria a sample, sem problema nenhum. Mas, pra mim, quando está numerada, vale um pouco mais sim, é claro. Mas, isso aí vai de cada um. A diferença é essa. Uma está dentro das 750, sample sales não. Quantas sample sales existem? Não faço ideia. Às vezes, a sample é mais rara do que a própria numerada. Sabemos que tem 750 de cada silhueta. A sample pode ser que tenha menos, pode ser que tenha muito mais, não sei. Mas a diferença é essa. Uma é a amostra, por isso que sample é a amostra em inglês. E as numeradas são, de fato, as que estão dentro das 750 unidades lançadas. O R Santa Cruz mandou uma das perguntas que eu mais gosto de responder. Ele está começando uma coleção. E qual seria a dica? Qual seria o passo a passo aí? O pontapé inicial para começar essa tal coleção. Primeira coisa. Começa pelo que você gosta e pelo que você consegue comprar. Ah, eu queria começar com uma Medusa. É muito caro e é difícil de achar. Queria começar com essas Juliette X-Qued Gold. São muito caras e muito difíceis de achar. Uma Romeo 1 X-Metal Jordan. Foi o primeiro modelo da linha X-Metal. É difícil e caro. Começa pelo que você consegue. Porque se você tiver grana aí, beleza. Aí você está no mais alto nível. Pode começar nas melhores. Mas começa com uma silhueta que você gosta. Tem amigos que gostam, que na verdade segmentam. Eu fiz aqui uma certa segmentação na minha coleção. Tenho um pouco de X-Metal, das primeiras, edições limitadas, de Shiro. E assim vai. Tem amigos meus que colecionam só Frogskins. Então ele só tem Frogskins. É um modelo relativamente barato, se não for tão raro. Tem amigo que coleciona só Gascan. Você pode selecionar só um modelo. Ou os que você mais gosta. Ah, eu quero os óculos esportivos. É o que mais a Oakley tem. Quero os óculos mais antigos. Vai ser um pouco mais difícil de achar, mas acha. Mas, resumindo. Começa pelo que você gosta e pelo que você pode comprar. E não vai nas réplicas. Ah, você é contra a réplica? Não. Eu só estou falando que réplica. Apesar de parecer muito, as réplicas que hoje em dia estão muito parecidas com as originais. Mas elas não são originais. Então, é meio óbvio. Elas não vão se valorizar no tempo como uma peça original. Por causa disso. Eu comecei a minha primeira coleçãozinha em 15, 2015, 2016. Só de réplica. Só que assim, eu gastava 120 numa réplica. 150 na outra. 200 na outra. 100 na outra. Eu tinha lá 8, 9 réplicas. Talvez com esse dinheiro eu conseguiria comprar uma ou duas originais. Essas réplicas acho que viraram lixo. Eu não lembro o que aconteceu. Se quebraram. E se eu tivesse as originais, com certeza elas estariam aqui até hoje. Ou eu teria vendido, trocado por outra pra fazer parte da minha coleção. Então, é isso. Começa pelo que você pode, pelo que você gosta. E, óbvio, prefiro as itens originais. O Nilmar Souza perguntou aqui pra mim se quando eu fui na França, quando eu acompanhei os Jogos Olímpicos, obrigado, Ocli, por ter me levado pra Paris, se eu visse a marca tão marginalizada quanto é aqui no Brasil. Não consegui ter essa noção porque eram as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Era o maior evento esportivo do planeta. Então, tudo era voltado ao esporte. Então, o que você via os atletas usando eram os óculos destinados a práticas esportivas. No bunker que a Ocli criou embaixo do Team USA, que era a antiga Casa da Moeda lá na França, tinha muita coisa ligada ao esporte e muita galera que era da página de moda aqui numa pegada mais fashionista, um pouco mais antiga, mais retrô, mas sempre nessa pegada mais fashion, mais da moda, mais do que tá em alta. A galera usando na rua eu não vi muito. Na verdade, eu nem andei, circulei muito por lá. Então, o que eu mais vi foi a parte esportiva e a parte fashionista. Se é marginalizado, se é essa galera de comunidade de quebrada lá na França, eu não faço ideia, realmente não faço ideia. Mas o que eu vi lá não foi nada marginalizado. Foi tudo no mais alto nível do esporte e na parte fashion. O Fox Melk perguntou, Ex-Method tem chance de voltar? Não só tem chance, como voltou. Só que voltou de uma forma muito, 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 muito mais cara e mais selecionada. Em 2021, a Oakley iniciou com a edição Museum, a edição Musme, que é o M-U-Z-M, abreviação de museu em inglês. E o primeiro item, os primeiros itens que retornaram nessa coleção, inclusive tem aqui Mumbo, que voltou, tem Sub-Zero, que voltou, iJact, que voltou, Racing Jack, que voltou, são modelos antigos. Mas o primeiro que voltou, se eu não me engano, em março de 2021, foi um Romeo e uma Juliette. Só que assim, 14 unidades para o mundo inteiro, elas vinham juntas no mesmo box, custando 14 mil dólares, o que dava 81 mil reais na época que eu fiz o vídeo. Na verdade, foi o meu primeiro vídeo que viralizou, que fez trazer bastante inscritos aqui para o canal. Então, já voltou. Voltou em grande escala? Não. Voltou barato? Longe disso, mas voltou. Final de 2023, voltaram com a Mars Ladder, que seria a Mars Jordan, com couro costurado e tal. Não sei a quantidade exata, foi bem mais do que as 14, só que muito menos do que a brangeria o mundo todo. Foi bem caro. Acho que 13 mil reais, ou 2.500 dólares, algo sobre isso. Então, voltou. Só que não voltou em grande escala. Se você vai me perguntar, André, será que X-Metal volta em grande escala? Eu acho que não. André, X-Metal volta? De maneira selecionada, acredito que tem alguns modelos que vão vir sim. E não é spoiler que eu estou soltando, não. Eu só acho, porque se já soltaram Juliette e Romeo no mesmo pack, depois Mars no outro pack, por que não uma Juliette sozinha, um Double X, um Penny, sei lá. Mas acho que tem chance de voltar, mas sempre de maneira muito reduzida e limitada. Bredeberg, quantos óculos você tem na sua coleção? Cara, eu acho que a última vez que eu contei, eu tinha entre 230 e 250. Pô, 20 é muito, André, pra você se enganar. É que um ou outro eu acabei desfazendo, ou acabei vendendo, ou trocando, ou pegando dois óculos e trocando por um. Mas entre 230 e entre 240. Acho que 237, tá? Se for pra chutar um algo aproximado. Mas tá bem próximo disso, já passei dos 200 já. O Everton Silva perguntando aqui qual o item foi mais difícil de achar, o mais limitado, o mais raro da minha coleção, ou coisa do tipo. Eu tenho alguns modelos aqui, eles não foram difíceis de serem encontrados, caíram no meu colo. Foi uma oportunidade muito boa que apareceu e eu não deixei passar. Mas depois eu nunca mais vi vender. Um grande exemplo é esse modelo aqui, ó. É um simples Gascan, assinatura David Flores, é um óculos de 2005, se não me falha a memória. Só que assim, esse óculos só tem 50 no mundo. Foi uma coleção que é a Artist Series, foi vendida somente no Japão, em Shibuya, 50 unidades. Daí saiu 50 unidades com esse símbolo laranja, depois saíram 50 unidades da mesma silhueta, da mesma estampa, só que com símbolo cromado. Ou seja, isso aqui é muito raro de se achar. Não é muito conhecido, porque é um simples Gascan. Quando é uma edição limitada de um X-Metal, é muito mais conhecido, é muito mais cobiçado. Mas esse foi um óculos bem difícil de se encontrar. Uma outra silhueta que também faz parte da linha Artist Series, foi o último modelo, é o último modelo da linha, e foi o último modelo que eu consegui a Artist Series. Esse aqui é um Dispatch Robert Williams. Esse, houveram algumas oportunidades de eu pegar lá nos Estados Unidos, só que tinha, assim, no eBay. Tinha três peças. Uma por 5 mil reais, que estava em excelentes condições, outra estava em médias condições, quatro mil reais, e uma outra bem judiada, dois mil e poucos reais, três mil reais. Então eu achei caro, ainda faltavam vários outros para a minha coleção, deixei passar. Depois eu tive todos, só faltava um, e eu não achava mais. Um amigo meu falou, André, consegui, vai chegar a tal, de o valor é tanto. Falei, é meu, não deixei passar por causa disso. Não sei a quantidade exata desse óculos, mas é um óculos muito mais difícil de se encontrar do que uma Juliette Gold, que são 750 no mundo. Eu acho que essa daqui vale muito menos do que essa. Inclusive eu paguei muito menos do que essa. Só que essa aqui é extremamente mais difícil de se achar do que essa. Então, às vezes, número de limitação é caro porque é uma Juliette. Mas essa daqui é muito mais rara até do que essa. Entendeu? Acho que vocês conseguiram entender. Então teve modelos, ah, os modelos difíceis que não foram tão limitados, mas foram difíceis de ser encontrados por conta do tempo. Foi esse daqui, ó. É um iShade. Eu nem paguei tão caro, mas só vi vendendo esse. Depois eu nunca mais vi vendendo assim completinho no preço que eu paguei. Paguei no preço muito bom. Paguei acho que 280 reais. Já vi esse óculos sendo vendido por 2 mil. Ou um pouco mais que isso. Mas é um óculos de 1984. É muito antigo. Então, assim, deve existir centenas de milhares pelo mundo. Muito mais do que essa Juliette. Só que eu vejo muito mais Juliette dessa entre os colecionadores do que um iShade nessas condições. Entendeu? Então, não é nem questão de limitação. É difícil de ser encontrado. Então, esses são alguns exemplos indo direto à resposta. Esse daqui foi difícil de achar. É bem raro por ser antigo. Esse daqui não é tão difícil, mas é muito caro. Então, tipo, que negocia muito. Esse modelo que só tem 50 no mundo. Tem o Pit Boss Indie que são só 100 no mundo. Esse também apareceu num valor bem legal. não foi nada baratinho, mas foi bem legal. Muito menos que eu já vi vendendo por aí. Então, tenho alguns aqui na minha coleção que são bem seletos. Qual é Barbosa? Qual a finalidade do AP Bag que o pessoal acopla no AP Vest? Eu já fiz um vídeo, na verdade, quando eu falei que o vídeo das novas X-Methods de 2021 foi o que viralizou, na verdade, o do AP Vest viralizou muito mais. E eu expliquei tudo isso. A sigla AP do AP Vest veste a colete em inglês. O AP significa Adaptable Payload, uma carga adaptável, uma carga útil adaptável. Ou seja, tudo da linha AP, AP Vest, AP Bag, AP Pack, AP Leg, que é um cinto, AP Rolling Bag, que é a mochila, aquelas mochilas de rodinha, todas elas meio que se conectam. AP Sand Bag, AP Sand Bag é uma bolsa, tipo de carteira que você usa na lateral, só que é para guardar a notebook. Então, o AP Vest tem alguns ganchos, vou deixar até o datasheet dele aqui, que seriam as informações, onde você dá para acoplar cada coisa. Você pode pegar o AP Bag, que vem acoplado no AP Rolling Bag, que é uma bolsa, mochila de rodinha, que você pode colocar nas costas ou tira. Tem o AP Pack, que é uma mochila que tem alça, só que você pode desacoplar a parte ali da cavidade da alça e colocar também no AP Vest. Os mini bolsos, que são adaptados no AP Sand Bag, você também pode remover e colocar no AP Vest. Então, resumo, para que serve? Para o que você quiser, você pode adaptar ali para a sua situação real. Vou fazer uma escalada, vou fazer uma trilha, vou andar de moto, vou andar de bike, vou correr, só que eu não aconselho correr, porque ele é meio pesadão, ia ser desconfortável, ia fazer você suar muito, porque ele também é bem quente. Mas é isso, é para ser uma carga adaptável, você adapta do jeito que você quiser e do jeito que você precisar. O Jeff Fuso perguntando se o Oakley Chaminade tem chance de vir para o Brasil. Para quem não sabe, o Chaminade é um dos quatro óculos que fazem parte da nova coleção Players Collection, uma coleção que foi inspirada em uma parte mais fashionista dos atletas da NFL. Quando eles estão chegando nos jogos, se você acompanha um pouco, você vai ver que antes do jogo, de colocar o uniforme, eles chegam no mais alto nível de moda. Sempre roupa de alta costura, de grifes importantíssimas, e não tinha um óculos interessante, fashionista, classudo, nessa pegada. Então a Oakley fez quatro silhuetas, Chaminade, Belleville, De La Salle e o modelo De Soto. Esses nomes foram inspirados nas principais escolas que mais revelaram os craques da NFL, no futebol americano no geral, nos Estados Unidos. Então, até o momento, só tem nos Estados Unidos, mas sim, é certeza absoluta. Chegarão no Brasil em outras cores e os quatro modelos sim. O Igor Ferreira perguntando se é possível que a Oakley volte com as estampas Square O nas camisetas. Acho que acredito até no uso geral. O Square O nada mais é que um O quadrado, que era um símbolo que é usado, que é visto no modelo Gascan. Mas, até onde sei, que o pessoal da Oakley Brasil me falou, não vai ser mais usado. Ah, mas eu vejo no Gascan e no Holbrook. Eles não vão parar de fazer o modelo só para não usar o símbolo. O modelo já existe, é consolidado, vai continuar. Mas até, pelo que eu sei, você nunca vai ver um novo modelo vindo com o Square O, com o O quadrado. Você nunca vai ver, ou talvez nunca verá, uma nova camiseta com o Square O. Porque a Oakley usa a Elipse ou usa aquela escrita B1B que está aqui nesse mundo, seria essa escritinha assim, ou a nova escrita que vem no modelo que eu acabei de falar que é o Players Collection no modelo Fractal. Então, são muitos logos para uma marca que acaba atrapalhando. Então, para não confundir Square O, Elipse, essa escrita, a nova escrita, e para não ficar misturando muito, acredito que ele tenha aposentado o Square O, por isso você não vê mais, até porque da sua pergunta, por causa disso. Para não ficar essa mistura, esse monte de logotipo, acredito que ele foi extinto mesmo. O Limontalg perguntou aqui por que pararam de fabricar as X-Metal. Sinceramente, pelo menos pelo que me falaram na Oakley, pararam porque não vendia mais, ponto. O pessoal cansou. Agora deixa eu explicar o porquê. A X-Metal começou em 1997 com o Romeu e teve o último modelo em 2009 com o modelo X-Squared. Beleza. Só que assim, começou em 1997, 1998, 1999, teve 2001, 2004. No decorrer dos anos, por mais que foram saindo outros modelos nesses anos que eu falei para vocês, Romeu em 1997, Mars em 1998, Juliette XX em 1999, 2001, Penny, assim vai. O pessoal foi meio que enjoando, foi meio que se tornando obsoleto e literalmente o pessoal globalmente não comprava mais. tanto é que os últimos modelos, o Brasil foi o último país a deixar de vender X-Metal. Meio que encalhava no resto do mundo, a Oakley mandava para a Oakley Brasil para ser vendida aqui porque ainda tinha um certo comércio, mas o pessoal não comprava porque era extremamente caro. Eu tenho aqui uma X-Qued com a nota fiscal de 2011 que ela custou R$1.500. Então você pega 13 anos atrás, quantos salários mínimos? Acho que o salário mínimo, sei lá, você precisava de 3... 4 salários mínimos para comprar esse óculos. Talvez uns 3 salários mínimos para comprar esse óculos de 2011. Coloca 3 salários mínimos de hoje que é quase R$2.000. Então seria R$6.000 na loja. Então é muito caro para a Oakley ter isso, a venda, por isso está voltando de maneira... Quando volta, volta de maneira muito limitada porque é muito caro, muito difícil fazer, porque realmente não vendia. Então, por isso que é muito difícil achar os primeiros modelos da Linux Metal no Brasil. Por quê? Não vendeu aqui. Em 97 ainda não existia a Oakley Brasil. O que vinha era por importação e vinha muito pouco. E por isso que é mais comum e até meio que desvalorizado as X-Squared aqui no Brasil. Porque tem muito. Então o último país que deixou de vender X-Metal em especial a X-Squared foi o Brasil. Por isso que hoje em dia, depois que ela está escassa, que todo mundo quer, porque é raro, voltou a ser mainstream, os gringos vêm indo para o Brasil e fazem uma barganha para levar as X-Squared daqui e são vendidos muito mais caros fora do Brasil do que aqui por causa disso. Porque lá se tornou escasso aqui nem tanto do jeito que as primeiras. Ou seja, resumindo, não faz mais porque não vendia. Essa loucura toda, esse amor todo, esse desejo todo em X-Metal está ressurgindo. Na verdade nunca deixou de ter, mas era numa bolha. Essa bolha agora cresceu ou quase que estourou porque começou a virar mainstream de novo. Desfiles de moda estão aparecendo, os cantores continuaram usando agora cada vez mais, outros tipos de música estão usando. Então é isso. Parou de fazer porque não vendia. se voltar em larga escala pode ser que pare de vender de novo. O pessoal está vendo de monte, não vai ser raro, não vai ser difícil, não tem por que ficar naquela loucura toda. Então, por isso que a óculos se for voltar, vai voltar de maneira bem limitada. O Joe Gogliano, acho que é isso. Desculpa se eu não pronunciei certo. Estava perguntando se eu me considero, se eu sou o maior colecionador do Brasil. Vamos lá. Tem alguns parâmetros. O maior colecionador como? Em quantidade? Eu tenho 200 e, como eu falei, 240 óculos. É pouco? Claro que não, é muito óculos. Só que eu conheço pessoas que têm 300, conheço pessoas que têm 500, conheço alguns gringos que têm 900, já vi em fórum gringos com 1.200 óculos. Então, mas a gente está falando do Brasil, né? Eu conheço pessoas aqui no Brasil que têm mais de 600. Então, eu estou longe de ser o maior. Eu tenho um terço do que ele tem. Então, em quantidade, eu não sou o maior. O mais conhecido, talvez, por que o mais conhecido? Porque eu sou famoso? Porque eu sou foda? Não, porque eu tenho um canal, eu divido duas vezes por semana, de uma a duas vezes por semana, mantenho essa constância, nunca deixei de fazer pelo menos um vídeo na semana. Então, nem sei quantos vídeos tem aqui, coloca aqui, veio pra mim no canal rapidinho, quantas vezes eu já postei hoje. Tenho o Instagram, que tem 120, quase 120 mil pessoas que me seguem, já postei mais de mil vezes sobre Oakley, falando sobre Oakley. Então, talvez eu seja o mais conhecido e talvez o com mais relevância. Por que, André? Você está se achando? Não, às vezes eu fico com certo cuidado de falar se eu sou maior, se eu não sou, mas eu acredito que eu sou o mais relevante. Levo informação, trago informação, tiro dúvidas, falo de coisa antiga, falo de coisa nova, falo de coisa que ainda vai sair, mostro curiosidades da história da marca, então, ou maior em quantidade, não. Isso definitivamente eu não sou e com certeza eu não vou ser porque eu não pretendo ter 600 óculos. Mas acredito que sim, o mais relevante, talvez o mais conhecido, acredito que eu seja assim. E pra fechar aqui então, vns.mota perguntou se o aperto nas frames acaba reduzindo a vida útil dela ou se desvaloriza na hora de comprar ou de vender. Acredito que você esteja falando o aperto de frame, que seria o aperto central da linha X-Metal. No caso aqui, eu tenho uma Mars, ela tá até bem frouxa, só que quando eu coloco no rosto, ela fica firminha, não se mexe, não cai, fica super ok de usar. Então André, por que você não aperta? Porque eu não preciso, apesar de ser bem ruim o óculos assim na minha mão, quando eu coloco no rosto, ele não me atrapalha. E onde eu quero chegar falando disso? Eu, eu, André de Melo, como colecionador, dependendo da peça, eu prefiro que ela não tenha sido apertada. Eu não sei quem apertou, não sei se a pessoa fez certo, se fez direito. E é um jeito de manter ela ainda mais original. Pô André, mas ela tá mole, tá? Ela tá toda mole, às vezes não dá nem pra usar, mas ela tá toda de fábrica. O exemplo é a minha, Double X 24K. Ela assim, tá muito mole, eu quando vou usar, ela não fica tão firme no rosto, então ela faria mais sentido se eu quisesse usar. Mas eu não uso tanto ela. E pra manter a originalidade de fábrica, eu prefiro não apertar. Isso, coisa minha, isso vai influenciar pra pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Mas quem quer comprar um óculos pra uso, se fosse um Double X, um Mars, qualquer outro óculos da linha X-Metal, que eu fosse usar diariamente, aí sim, aí eu, lógico, tinha que apertar pra ser mais confortável, pra ser mais seguro. Mas como é o item que fica na minha coleção, pra mim, eu, André de Mello, entre um óculos, vou usar de critério desempate. Se eu tiver lá, duas Juliettes, iguais, mesma cor, mesma feio, mesmo estado de conservação, só que uma tá apertadinha, e a outra tá toda molenga. Eu vou na que estiver apertada. Só que a toda molenga, ou uma toda apertada, que foi recém apertada, ou uma toda mole, que nunca foi apertada. Eu prefiro a que nunca foi apertada. Porque se eu quiser, eu mando apertar. Eu não sei apertar, mas eu mando apertar, vou no lugar de confiança. Mas a maioria dos óculos, eu uso uma, duas vezes, e ficam na vitrina. Então, é que não tenho por que apertar. Então, pra mim, isso vai acabar deixando o óculos mais valorizado, pelo fato de nunca ter sido adulterado. Mas não é sinônimo de desvalorizar. Ah, apertou, perdeu 500 reais do óculos. Não. Depende do modelo, não. Se você fez todo o procedimento certinho, tem gente que coloca a borracha da mesma cor da original, que é cinza, e tem gente que nem percebe. Mas, se for percebido, eu quero manter assim. Então, resumindo, vai da pessoa, vai do colecionador. Eu prefiro que não seja apertada. Deixa que eu aperto, pra mim é melhor. Mas tem pessoas que não, às vezes, até querem que ela seja apertada pra já conseguir usar. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fazem outras perguntas aqui. Talvez eu volte aqui um certo tempo e vá respondendo outras perguntas aqui também. De novo, pra quem não me segue lá no Instagram, as perguntas eu recrutei lá. Juro pra vocês que eu vou manter uma certa recorrência trazer esse vídeo todo mês. é que ficou bem extenso o vídeo, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.